Olá, eu sou a Alana Marques, somelheira aqui em Porto Alegre e eu tô aqui hoje pra te trazer mais uma dica sobre vinhos. Hoje eu vou falar sobre um rótulo bem especial da Vinícola Morandê, que foi eleita a Vinícola do Ano no Chile por dois anos consecutivos. O Chardonnay Select Block da Vinícola Morandê é uma verdadeira joia da viticultura chilena. Cultivada em blocos selecionados, este vinho encápsula a essência do terroir único da região. Cada uva é colhida à mão no momento ideal de maturação, garantindo a máxima qualidade e expressão varietal. Esse Chardonnay impressiona desde o primeiro gole, revelando uma rica textura e complexidade que cativa os sentidos. Com notas de frutas tropicais maduras, como abacaxi e manga, harmonizadas com toques sutis de baunilha e carvalho, provenientes do envelhecimento em barrica de carvalho francês, o Chardonnay Select Block oferece uma experiência sensorial única. Seu caráter elegante e equilibrado torna o companheiro ideal para uma variedade de ocasiões, desde encontros íntimos até celebrações especiais. Seja acompanhando frutos do mar frescos, aves assadas ou queijos cremosos. Este vinho é capaz de elevar qualquer experiência gastronômica. Com uma tradição de excelência e inovação, esse vinho é a expressão autêntica da paixão e dedicação de seus enólogos. Descubra a magia deste vinho extraordinário e deixe-se levar por sua sofisticação e charme incomparáveis. E se além deste vinho tu queres descobrir a magia de outros rótulos, eu te convido a participar dos eventos que acontecem na Terrui One Store, em frente ao Zafra e Higienópolis. É uma sala super acolhedora e aconchegante para no máximo 12 pessoas, onde eu vou estar te passando as dicas de como degustar da forma mais simples e didática possível cada rótulo que vier a passar por tua vida.